Boa tarde aí galera, beleza? Boa tarde aí galera, beleza? Estamos aqui em centro de Santo André Acabamos de sair da Liberty Viagens Fim de esporádico aí, mas sempre a gente está atendendo Vamos embora para casa, que hoje à noite ainda tem mais o aeroporto para fazer Vamos descansar um pouquinho Para dar continuidade no serviço lá no aeroporto Maravilha? Boa tarde, muito trânsito São 6 horas e 8 minutos A parte aqui é trânsito pra caramba Mas de moto é rapidinho Acabamos de dizer que está o serviço lá Colocamos O Windows 10 No Macbook Pro Para funcionário usar Ela não tem o costume de usar O Macbook, né? Então fui lá instalar o Windows 10 Pro 64 bits No Macbook Tá zoado, né? Tá zoado, né? Custa nada o cara dar uma tiradinha, né? Pra gente passar, mas tem pessoal que é ignorante Tem gente que é muito ignorante Rapaz, não passar um tempo danado Porque eu não crucibo, saí de casa cedo Tava um calor danado Não sabia que ia demorar tanto assim E chega lá, o cara pede mais serviço Pede isso, pede aquilo Pede isso, pede aquilo E a gente acaba ficando Tá um tempinho gelado danado Mas tá bom Tá em casa é rapidinho Em torno de 10, 15 minutos Já estou em casa E a gente acaba ficando Estou aqui na Avenida Ferreira Barreto, que se liga Santo André com São Bernardo. Estou aqui na Avenida Ferreira Barreto Estou aqui na Avenida Ferreira Barreto, que vai entrar, fica no meio da rua. O rapaz da 150 mil que eu estou com câmera está acelerando, querendo me ultrapassar só para sair na filmagem. Estou acabando de falar, de falar. Estou aqui na Avenida Ferreira Barreto, que vai entrar na Avenida Ferreira Barreto. Estou aqui 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 na Avenida Ferreira Barreto. Muito trânsito, seis horas da tarde é complicado. Olha, tudo parado. Um lado para o outro. Estou aqui na Avenida Ferreira Barreto, já queitou um ruido para a Avenida Ferreira, que tem outros lugares. Estou aqui na Avenida Ferreira Barreto, e pronto para a Avenida Ferreira Barreto. E a Avenida Ferreira Barreto. Vai pra terra nega Vai pra terra A 2, a 2, a 3, a 1 A 2, a 150 Olha o trânsito, olha o trânsito pessoal, 6 horas da tarde, é o que falar E aí Arnaldo, você pode? Me diga, tá que isso pode? Tá muito trânsito hein, rapaz Tá muito trânsito 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 Tô agradecendo aí a presença de todos, obrigado por acompanhar Todos tenham uma ótima tarde Uma ótima terça-feira Fiquem todos com Deus e foi Tchau 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 Tchau